Falo com a Rosana, Rosana Inê Santos, a Rosana que é a mãe do Maicon, o Maicon que está participando da edição do Big Brother Brasil. Olha, você acabou de ser anunciado na televisão como novo participante do Big Brother 2019. Sério? Parabéns. Obrigado. Olha gente, Roseli, é uma emoção muito grande, mas muito grande mesmo. Eu estou muito feliz por ele ter conseguido esse ano entrar no BBB. E você está aqui confinado, você está nesse quarto sozinho já faz um tempo, o que você está sentindo mais falta aqui dentro? De falar com a minha mãe é complicado, eu falo com ela todo dia, todo momento, e falar com a minha mãe, porque assim falar com ela é... E olha, todo mundo, onde quer, o lugar que ele vende os queijinhos dele e os doces, todo mundo adora meu filho. Os taxistas, todos eles, porque eu falo, porque o ano passado eu fui passar minhas férias lá, vocês têm que ver, gente, não tem ninguém. Cidade de São Paulo, cidade imensa, todo mundo que passa já conhece o Maicon. Ô, mineiro! Ô, mineiro! Ai, eu sou bastante extrovertido, sou bem engraçado. Eu acho que dá para perceber, só de olhar na minha cara, vem para ser um cara bastante engraçado. Você está animado? Animado, bastante. Agora no jogo, Maicon, você é uma pessoa que vai jogar sozinho, vai montar uma estratégia de grupo? Então, eu sou bem competitivo, né? Eu vou tentar montar um grupo, porém o jogo se ganha sozinho. Daí eu não sei, vai pelas ideias. Vai jogar com os anos que você tem. Fácil, gente, eu não diria que é, né? Porque ali é uma casa onde eles vão conhecer o pessoal agora, né? Até entrar, assim, conhecer, fazer amizade. Tem umas pessoas que não são fáceis e ele é tudo aquilo que ele falou, realmente. E, não fala, não fala, não, agora assim, daqui a dois meses, quando você estiver na casa, né, assim, porque dois, três meses você vai estar confinada. O que você acha que vai ser a maior saudade, depois de falar com a sua mãe, claro? Tomar banho pelado. Eu acho que vai ser, mas é, tipo, difícil. Ainda estou aprendendo a trocar de roupa, trocar de cueca, assim, sem... Estou treinando, já estou treinando, já. Com a toalha, assim, confesso que está difícil. E ele é do tipo eu, vamos fazer junto, vamos fazer. Preguiça não, gente, vamos fazer junto, porque ali é tudo combinado, né, gente? É um... fazer uma limpeza, é um almoço, então ali é tudo isso. Então, tomara que todos eles sejam mais ou menos igual a ele, porque ele é atioso, viu? Quando ele quer. O que você quer fazer? Uma coisa que você sonha em fazer? Então, pular na piscina, usar o edredom, acho que vai ser engraçado. Pra trocar de roupa. Pra trocar de roupa, claro, óbvio. Olha, sucesso. Obrigado. Parabéns, boa sorte. Vamos seguir o Mark no Instagram, no Face, vamos embora. Eu não vou lá, não, gente. Vou só no final, pro meu filho trazer um milhão e meio pra casa e me ajudar a comprar minha casa, que é o meu sonho, e dele também. Bora! Parabéns, boa sorte. 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 Obrigado.